Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar e eu pensei muito antes de gravar esse vídeo por conta, sei lá, do que poderia representar. Pode ser que esse vídeo seja um pouco difícil de falar, mas eu sinto que é necessário fazer esse vídeo e, de certa forma, externalizar e ser grato a algumas coisas aqui que eu quero falar nesse vídeo. Meu filho Daniel, quando soube que meu pai estava doente, que estava internado no CTI, ele me disse uma das coisas que me marcou e vai marcar minha vida para sempre. E como que Deus, de certa forma, usou a fala dele, foi incrível. Meu filho, ele não gosta muito de falar no celular, mas nesse dia em específico ele me ligou e a gente conversando, eu falei com ele, olha filho, o vovô não está legal e ele está internado e tudo mais. E aí ele virou para mim e falou assim, pai, deixa eu te contar uma coisa. Eu ouvi uma história e aí aqui eu vou mudar um pouco para vocês, para poder contextualizar. Ele relatou basicamente assim, pai, eu ouvi uma história de um homem que estava conversando com Deus. E esse homem virou para Deus e disse assim, Deus, por que que Noé, quando ele fez a arca, ele não bateu em nenhum monte? Por que que ele não bateu em lugar nenhum? E aí, contextualizando, ele não disse isso, mas depois eu pensando, de fato, quando Noé foi construir a arca, não tinha sequer a instrução de como que ele iria fazer para poder direcionar a arca. Deus deu as instruções de como ele deveria fazer a arca, como que aquela arca deveria ser feita, o tamanho da arca, como que iria acontecer as coisas ali, mas, de fato, não tem nenhum relato de que ele conseguia, de certa forma, controlar ou guiar a arca. E aí, esse homem fez essa pergunta para Deus, Deus, por que que Noé não bateu em nenhum monte, não bateu em nenhuma montanha, na arca? E Deus vira para esse homem e pergunta, quem construiu a arca? E esse homem responde, Noé. Então, Deus diz a esse homem, então, é assim que as coisas funcionam, as obras são dos homens, mas a direção sou eu quem dou. Então, as obras que a gente faz aqui são a força que precisamos fazer para poder realizar determinadas coisas, mas a direção sempre quem dá é Deus. E dentro desse processo com o meu pai, eu aprendi várias coisas. Número um, entender que nem tudo acontece da maneira com a qual você quer. Número dois, paciência. Paciência. Porque acordar todos os dias com aquela sensação de, tipo assim, será que ele está vivo ainda? Será que ele está vivo ainda? Pegar o telefone para ver se tem alguma mensagem, para ver se tem alguma ligação, todo santo dia. Meu pai, ele entrou no CTI, ficou basicamente nove dias no CTI, infelizmente ele não resistiu e veio a falecer, tem... Meu pai faleceu no sábado, estou gravando esse vídeo na terça, então, domingo, segunda e terça. E eu comecei a entender que, de fato, as obras são dos homens, mas a direção quem dá é o Senhor. Eu precisava entender sobre isso, entender cada vez mais de que precisamos saber o que Deus quer que eu queira. Não o que eu quero, mas o que Deus quer que eu queira. E nesse momento, eu entendi que Deus queria que eu fizesse algo que era, de certa forma, ser grato. Não ser grato pelo meu pai ter morrido, mas ser grato às pessoas às quais se dedicaram arduarmente e que muitas das vezes elas não são agradecidas, né? Que tipo de pessoas são essas? Enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, médicos. E eu já enviei um áudio para alguma das pessoas que eu tinha acesso e eu quero gravar esse vídeo aqui também e falar o quanto eu sou grato pelos enfermeiros do CTI, do Hospital das Clínicas de Teresópolis, pelos técnicos de enfermagem, pelos fisioterapeutas, pelos médicos. Porque essas pessoas, elas são reconhecidas às vezes quando tudo dá certo, na nossa perspectiva. Mas quando as coisas não saem da maneira com a qual a gente quer, por exemplo, no caso do meu pai que veio a falecer, a gente não consegue ser grato a essas pessoas. A gente não consegue honrar a vida dos médicos que trabalharam arduamente, que cuidaram arduamente. E eu entendi que é muito fácil a gente ser grato quando tudo dá certo, mas dentro da nossa perspectiva. Porque, de fato, a gente vai ter uma dificuldade de entender o que é certo nesse sentido, o que é dar certo nesse sentido e o que é dar errado nesse sentido. E aí talvez você fale assim, ah, Vinícius, dar certo era seu pai conseguir sobreviver. Será? Como que ele iria sair daquele estado que ele se encontrava? Como que seria a vida dele? Então, ah, você queria que seu pai morresse? É claro que não, eu queria que meu pai estivesse aqui. A gente precisa entender que o ser humano ainda não foi feito para perder. A gente não quer perder. Mas eu entendi que, assim como um bom pai, assim como um pai que ele foi para mim, e sempre me desejou o melhor, sempre quis o melhor para mim, Deus, como pai, também fez com que o melhor fosse feito para ele. E ter o entendimento que a vida realmente, de fato, é um ciclo, de que basicamente essa única certeza que nós temos faz com que a gente pare um pouco para poder refletir, ser mais grato, por exemplo, essas pessoas aos médicos que trabalham arduamente, que viram plantões e plantões e plantões aos enfermeiros na questão da sua remuneração, na questão das suas cargas horárias, na questão da sua valorização profissional, os técnicos, os fisioterapeutas. Então eu quero honrar a vida de todos eles. Eu, honestamente, não me lembro do nome de todos, mas eu vou falar o nome de alguns que eu lembro aqui e que eles, de certa forma, representem isso. Por exemplo, o doutor Sandro, que é um grande amigo meu, o doutor Mário também, que são médicos do CTI, foram pessoas que tiveram muita paciência, tiveram muito carinho, tiveram muita atenção, tiveram realmente muita empatia, muito amor e que eu queria reconhecer todo o esforço que vocês fizeram pelo meu pai, todo o carinho que vocês tiveram com o meu pai, todo o cuidado que vocês tiveram, a atenção que vocês não só tiveram com ele, mas com a gente. Eu conversava, às vezes, com o doutor Mário, um garoto novo, um médico bem novo. Eu quase saía de lá formado em medicina, de tanto que ele me explicava, ele me ensinava, me passava todo o quadro, me explicava o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo, o que eles iriam fazer. O enfermeiro Mateus, um amigo desde a época da faculdade, de certa forma, ele estava sempre conversando comigo, sempre me dando um alerta, sempre falando algo. Um fisioterapeuta, o Luan, que foi um amigo meu também, na época da faculdade, que, por incrível que pareça, ele estava entrando, começando a jornada dele, trabalhando ali dentro do CTI, e se deparou comigo numa visita lá. E aí ele foi entender tudo isso. E aí a gente começa a entender que ser grato quando tudo vai bem, se torna algo fácil. Agora, ser grato quando tudo vai mal, se torna algo doloroso. Só que a gente precisa entender, né? Tem uma passagem no livro de Jó, que Jó estava passando por várias situações, e a mulher de Jó vira para ele e diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó responde para ela assim, recebestes o que é bom do Senhor, mas não saberes receberes o que é mal. Então, essa questão desse senso de ingratidão que a gente tem em determinados momentos, faz com que a gente tenha um processo de autocentralização naquilo que nós somos, e de certa forma, a gente não consegue enxergar a forma como a gente precisa ser grato a determinadas pessoas. Então, eu entendi isso quando o meu filho Daniel disse que a direção vem do Senhor. Quando Jesus foi ser crucificado, ele, de certa forma, dentro daquilo que está escrito, ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu sei que eu preciso passar por isso daqui. Eu sei que a morte é a certeza que nós temos. É a única. Só que, todavia, Jesus continua. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí, depois, ele diz, mas, todavia, seja feita a tua vontade. E a gente precisa entender que quando a gente fala que a vontade dele seja feita, não necessariamente a vontade dele é a nossa vontade. Porque, muitas das vezes, a nossa vontade é uma vontade egoísta, é uma vontade de certa forma ruim, uma vontade que só vai, de certa forma, beneficiar quem eu sou, aquilo que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades. Eu sei que a gente ouve muito isso, nesse momento. Ah, meus sentimentos. Deus fez o melhor pra ele e tudo mais. E sim, a gente compreende isso. Só que a pessoa, quando ela passa por aquilo dali, eu honestamente preciso confessar que, talvez, essas palavras, elas, de certa forma, são coisas que a gente já sabe. mas eu ser grato, reconhecer e saber que tudo que podia ser feito foi feito por parte dos médicos, por parte dos enfermeiros, por parte dos fisioterapeutas, por parte das pessoas da nutrição também, enfim, o hospital, da recepção, de todas as pessoas que estão ali. eu não posso, também, de certa forma, querer que, ah, não, não, sim, todo mundo, dentro do seu grau de importância, dentro daquilo que fazem, são importantes desse, nesse resultado. Né? Infelizmente, a gente não conseguiu, porém, a gente foi bem assistido, também, os médicos da UPA, eu, honestamente, não lembro o nome dos médicos que assistiram ele o tempo todo, desde o momento que ele deu a primeira entrada, na urgência, com o quadro que estava lá, e são pessoas também que foram muito atenciosas, né? E eu não sei se um dia esse vídeo pode ser que chegue até essas pessoas, e eu quero aqui honrar e agradecer a vida de cada um de vocês, eu espero que Deus, ele continue abençoando, trazendo vocês cada vez mais sabedoria, conhecimento, carinho, que é o que vocês têm, mesmo nas condições que muitos de vocês trabalham, vocês conseguem, realmente, de fato, entregar o melhor de vocês, a gente sabe que existe dentro desse ecossistema, eu sei que muitas pessoas podem criticar, ah, mas não é sempre assim, ah, mas que XYZ, ah, mas que já aconteceu isso, 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 aquilo, cara, eu não estou aqui para dizer que tudo é certo, eu estou aqui para dizer o que aconteceu comigo e o quanto eu sou grato a essas pessoas, entende? A gente sabe que existem profissionais ruins em todas as áreas, em todos os ecossistemas, a gente sabe disso, né, só que esse é o problema, a gente está muito mais pautado naquilo que dá errado do que daquilo que pode dar certo, a gente está muito mais pautado nos nossos próprios interesses e na questão de serem grato, que a gente esquece de ser grato, mesmo quando as coisas não vão da maneira com a qual a gente espera, existia uma esperança, óbvio que existia, óbvio que existia, existia um querer, óbvio que existia, só que é nesse momento que a gente entende que precisamos ter uma mente forte, não que você não possa chorar, não que você não vá ficar triste, não é sobre isso, mas é o reconhecimento das pessoas que se colocaram à disposição para poder resolver, tratar uma pessoa que eles nem conhecem, não sabem nem quem é, mas que de certa forma eles estão lá, então aqui como eu sou da área de saúde e a gente fala muito também sobre essa questão dos profissionais na área de saúde, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a essas pessoas publicamente, já enviei um áudio para as pessoas que eu consegui ter acesso, e eu quero ser grato, eu quero ser grato a todos vocês que deram o melhor, fizeram o seu melhor, as coisas não aconteceram como a gente às vezes tinha esperança de acontecer, mas sem sombra de dúvida eu tenho a certeza de que entregaram o máximo de cada um, tanto os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, entregaram, então, estou fazendo esse vídeo também porque muitas pessoas me acompanham lá no Instagram, vi um pouco dessa saga que eu estava com meu pai de hospital, hospital, vai para lá, vai para cá, muitas pessoas mandavam mensagem também, então, outro agradecimento que eu quero deixar aqui, e esse é bem separado na questão de devolver o carinho que todos vocês tiveram comigo, a gente recebeu uma quantidade absurda de mensagem e também muitas pessoas nos stories mandando mensagem chegou a 6 mil, 7 mil pessoas ali vendo os stories ali se solidarizando, então, eu quero agradecer a todos vocês que talvez eu não consiga responder todas as mensagens e tudo mais e eu quero ser grato realmente a tudo aquilo que Deus fez porque ele continua sendo bom, eu fui tentar explicar isso para o meu sobrinho que às vezes ele está lá orando, querendo que Deus faça um milagre e às vezes ele pode de certa forma não mais acreditar, porque tipo, por que Deus levou meu avô e eu orei, por que que isso, por que que aquilo, por que que aquilo outro, isso de fato vai ser uma pergunta que ela vai perdurar, a gente não sabe, a gente não sabe, é um mistério, né, mas uma das coisas a gente tem certeza que Deus é bom, que Deus é bom, certa vez eu ouvi algo que foi muito interessante, a filha de Billy Graham, perguntaram para a filha do Billy Graham aonde Deus estava no atentado que teve as torres nos Estados Unidos e perguntaram e perguntaram para ela aonde Deus estava que Deus não viu isso e aí ela respondeu ele sempre esteve aonde ele esteve quando as pessoas resolveram matar, roubar, destruir e Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom, a gente precisa entender isso e foi o que eu coloquei numa postagem que a gente entende que não é o fim, eu não dei um adeus ao meu pai, eu dei um até logo, porque de fato a gente que acredita que a gente vai estar num outro lugar junto com o pai, a gente tem essa esperança, então é um vídeo meio meio amarrado, não preparei absolutamente nada, porque eu queria fazer assim, fazer de forma espontânea, mas no objetivo de ser grato e que talvez você que esteja passando por alguma coisa você precisa entender que as obras são suas, mas a direção sempre quem dá é Deus, então a gente precisa ficar muito atento às direções, Noé chegou aonde precisava chegar, a partir do momento que ele entendeu que ele precisava se colocar no lugar dele de ter uma conexão, de ouvir, de ter essa sensibilidade, de ser grato, de zelar, enfim, obrigado a todos vocês aí que mandaram mensagens, obrigado a todos vocês que de certa forma comentaram, enfim, eu quero agradecer a todos vocês e mais uma vez agradecer a toda a equipe essas pessoas que fizeram parte desse processo e que precisam ser honradas e que não é porque não deu certo, não é porque meu pai não sobreviveu que eles fizeram um péssimo trabalho e que eles não precisam ser reconhecidos pelo trabalho que fizeram, então fica aqui meu agradecimento, beijo no coração, tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo, valeu.